oi gente eu sou elizete ventura do canal na paraíba tem hoje eu vou mostrar para vocês como está aqui a praia de tambaú olha quem apareceu meu amigo diego que você já conhece estou virando sócio está dando certo então vamos repetir onde estamos João Pessoa que é um lugar sempre especial um lugar que vocês gostam e a gente é suspeito de falar pois é e eu vou dar um giro para vocês verem olha isso aqui o nosso cartão postal de jampa o letreiro mais famoso e mais visitado aqui da paraíba e claro né de João Pessoa eu vou mostrar agora para vocês é a prefeitura começou a fazer o a ornamentação do natal os enfeites natalinos aqui e eu vou mostrar agora para vocês a galera da feirinha a gente já está chegando aqui que a galera vem no final da tarde início da noite e ali olha são os enfeites natalinos que a prefeitura já começou a colocar eu acho que já está um pouquinho atrasado mas está valendo e aqui temos esse mar maravilhoso com letreiro João Pessoa nossa frente e esse vídeo eu vou mostrar para vocês como está João Pessoa especialmente a orla aqui de Cabo Branco tambaú em pleno verão aqui como eu disse é a perinha que acontece a noite final de tarde à noite e ali ó já começaram a montar a decoração natalina e aí será que vai ficar bonito rapaz demorou mas eu acho que vai ficar bonito a prefeitura tá demorando para entregar isso aqui mas aparentemente eles estão caprichando eu acho que até o Natal sai até o Natal sai só que tem um detalhe você só vai ver isso aqui pronto no próximo vídeo no próximo vídeo que a gente precisa retornar para mostrar e olha gente parece que vai ficar bonito eu acredito que seja um túnel iluminado eu espero que seja porque as fotos ficam lindas e aqui estão os enfeites em breve a gente volta com um vídeo para mostrar agora a gente vai para ali dá uma voltinha Bora lá E aí E aí E aí aqui a galera da prefeitura limpando a praia eu acho importantíssimo ali gente hoje é feriado em João Pessoa dia de Nossa Senhora da Conceição e também dia de Emanjá aqui tá tendo acho que onde terá apresentação mais tarde e na minha frente gente apenas esse mar maravilhoso aqui da praia de tambaú vou dar um zoom para vocês verem olha lá que lindo você gosta de milho verde milho cozido vou mostrar uma agora para vocês gente o cheirinho que veio aqui deu vontade de comer quanto que é São Domitiano? 3 reais a unidade 3 1 e se for em promoção? 2 é 5 2 é 5 muito bem gente olha ao lado aqui do letreiro João Pessoa de frente o hotel do Hulk do Bara vim gravar aqui eu e meu amigo Diego a gente achou tá tão lindo o mar não é não Diego a gente falou vamos sentar e curtir aqui a galera a galera passeando a galera caminhando por aqui praticando atividade física ou então gente aqui ó que vem fica aqui sentadinho de boa igual a gente não é isso é uma programação muito boa para o turista que vem fica aqui você vê que do lado da gente a gente vai mostrar sem mostrar quem é o pessoal traz a cadeirinha de praia e senta aqui ó fica só de boa é muito tranquilo e é uma orla viva né você encontra todo momento o pessoal passeando ali ó cadê cadê ó passeando de triciclo aí você encontra ali como eu acabei de mostrar pessoas vendendo milho aí tem muito muita comida né que o pessoal vende aqui é a sensação que você está na hora e está o tempo inteiro num grande evento é verdade você pode ficar aqui 10 da noite ou 5 horas da manhã que vai ter sempre alguém circulando por aqui com um astral de verão é verdade é muito gostoso estar por aqui então venha reserva uma tarde pelo menos uma tarde né para você curtir aqui a orla de tambaú de tambaú até cabo branco é uma hora que tem muito movimento e de manhã eles fecham né exatamente de manhã 5 horas da manhã a partir das 5 horas da manhã a orla é fechada é a pista dividida em duas faixas a calçada fica livre para os pedestres a ciclofaixa para os ciclistas e a pista dividida em duas faixas uma para as pessoas que fazem caminhada e corrida e a outra que é aqui para o lado de lá do do mar só para ciclista para não haver choque porque tem tanta gente circulando na praia e é isolado a praia a rua inteira no chão é pintado daqui até o final assim é muito massa porque é um das cinco às oito né três horas você fica aqui com a pista reservada para você praticar atividade física olha você tá falando com quem vem sempre hein tem experiência morei aqui alguns anos todos os dias é sensacional acredita que eu nunca vi sério você tem que não só ouvir como trazer os seus seguidores filmando tudo assim e fora que aqui gente o nascer do sol aqui nessa área aqui perto do letreiro a coisa mais linda né para combinar a gente vir vamos vamos eu acordo cedo todo dia gente eu acordo cinco e meia da manhã acho que é por conta disso que eu fico desanimada no dia que eu posso vir eu falo não vou ficar até mais gostar um pouquinho se algumas pessoas disserem nesse vídeo aqui que querem ver isso aqui a gente vem comenta aqui querem ver o nascer do sol hein ai vai ser massa a gente pedalando aqui pela pela orla não é pela orla pela calçadinha pela pista porque fica fechado mesmo vai ser incrível olha galera aqui você consegue sair com a sua turma toda todo mundo junto pedalando a orla maravilhosa é pesado nada é muito tranquilo é leve e de duas pessoas pedalando então é muito mais lindo vai até o final vamos lá eita bora pegar lá olha aí ó e aí diga essa é a parte mais bonita ou a outra mas eu acho mais bonito lá na frente eu não vou mentir mas essa parte é muito bonita eu sou fã olha gente legal várias pessoas trabalhando fazendo a limpeza da nossa rola e aqui me fala temos acessibilidade Diego que o pessoal sempre pergunta é isso é um ponto importante inclusive na cidade de João Pessoa a acessibilidade é bem levada a sério é existem vários pontos de entradas e saios deste cadeirão e a calçada por exemplo tem essa faixa branca que divide as faixas amarela e a parte de dentro que é para as pessoas que têm dificuldades visuais né então é uma calçada prática eu vou até mostrar aqui olha aqui olha aqui o que a gente estava acabando de dizer ó aqui ó é a faixa que tem a parte para você identificar para quem tem né dificuldade de deficiência visual aqui também ó essa parte branca que tem é mais alta ela é para bateamento do deficiência visual exatamente e é uma das capitais mais verdes do Brasil tem aquela história que é do mundo né mas se foi acho que não é mais valores é do mundo não mas uma história contada não é verdade não é comprovada cientificamente então mas no meu coração é então é do mundo o importante que ela é verde que preserva muito essa parte né da natureza de gente tá gente sempre que tá andando por jampa seja aqui seja pelo centro tem muita árvore e achei isso bem interessante fora sem contar da altura dos prédios né gente? Conta ai você Pois é aqui na cidade de João Pessoa na verdade tem uma lei municipal que proíbe a construção de prédios Ai meu pai pera Relaxa aqui o piloto é bom Proíbe a construção de prédios acima de três andares na faixa litorânea Existem ainda exceções que foram construídas antes da resolução da lei Que é esse prédio por exemplo que a gente tá procurando agora Três prédios na orla de um modo geral foram construídos antes da lei sensacionada Mas todos os outros ficam dentro da faixa de altura permitida por quê? Facilitar a circulação do ar né? Exatamente pra que a ventilação da cidade não sofra danos por causa dos arranha-céis na beira da praia Exatamente então com exceção desse e acho que de mais uns outros dois né? Três no total Pronto Toda a faixa aqui ao redor da praia de prédios são prédios baixos Inclusive eu vou mostrar o contraste pra vocês já já Que é aqui do lado no bairro Altiplano Epa No bairro de Altiplano tem um menino Você quer me mandar? Mas é assim Eu até esqueci o que eu ia falar Pronto olha o contraste ali olha Olha como são altos prédios Sendo que aqui na frente não São prédios baixos e que facilita a ventilação dos que ficam lá atrás SESC Cabo Branco Olha que delícia Bem de frente essa ova maravilhosa Olha essa sequência aqui de coque Que coisa mais linda gente Se você não conhece João Pessoa tá perdendo hein? Mais um hotel aqui Galerinha paramos aqui agora primeiro pra descansar E pra mostrar pra vocês o quanto a orla é movimentada É super viva A todo tempo tem gente caminhando pedalando assim como a gente E olha aqui a galera ali treinando que massa Venha pra jampa venha se movimentar em João Pessoa e continue conosco E agora a gente vai mostrar a parte final lá de Cabo Branco que continua maravilhosa Bora? Diego paramos aqui um pouquinho porque o lugar é bonito E pra descansar me fala o que que você achou desse passeio de triciclo Rapaz eu acho que você que tá do outro lado da tela tem que deixar o like se inscrever no canal e vir fazer o passeio São três coisas que valem super a pena Eu tô gostando demais na verdade a vista tá incrível Hoje o dia tá sabe aquele dia de verão? Fim de tarde com cara de verão Que você às vezes tá em casa com calor Deixa eu mostrar esse céu Olha esse céu gente não tem uma nuvem coisa linda né não? Pois é e esse é o dia que você tem que vir pra praia pedalar e a gente escolheu um dia lindo pra mostrar a vocês Exatamente E acabou? Claro que não Sempre tem mais Então vamos lá É só vocês ficarem aí se inscrever no canal ativar o sininho e continuar seguindo esse vídeo Bora lá bora lá bora lá bora lá Olha o nosso triciclo aqui a gente agora vai seguir E é lindo gente cada vez mais a gente vai passando Tem essas sequências aqui de boqueiros É a coisa mais linda Aí eu vou mostrando pra vocês a hora Esse passeio é um passeio pra você fazer em família Com amigos Sozinho Com seu amor Ou com um amigo Vale super a pena Gente não tem só a gente pedalando lá atrás tem um monte de gente e a galera tá aproveitando essa tarde que tá maravilhosa né não? Um final de tarde desse tem que sair de casa tem que ir pedalar Olha e o mar gente E esse é um dos lugares mais bonitos que eu acho Eita eu também gosto desse Eita era esse lugar que eu tava falando Eu acho que é o segundo lugar mais bonito aqui da orla E eu vou mostrar pra vocês Bora 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 Gente não saia não veito Não saia desse vídeo não Lembra muito a orla de Maceió Essa faixa Porque tem muito conqueiro Aqui a gente passa A ciclofaixa passa pra dentro da calçada A calçada vira do lado direito a partir daqui E olha como é bonito essa aqui Com esse vídeo viu Ali gente olha é a fundação Casa Judea Américo Que é outro lugar que vale a pena vocês virem conhecer quando estiverem aqui Qual o pessoal? É tão fácil Tchau Foi Tchau 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 Olha, gente, aqui dá para vocês terem uma noção do que a gente falou sobre a altura dos prédios. Está vendo? Todos eles. São quatro andares, né? O máximo que pode. Os prédios de trás não sofrem nenhum problema em relação ao vento. Aqui não tem, não é o caso, que ali atrás tem uma mata, mas nos outros, no decorrer da orla toda, atrás tem outras construções. E o calor não chega lá não, porque o vento chega primeiro. Olha isso, é um mar, gente. Uhul! É lindo demais. Galera, a gente já está chegando aqui ao final da orla de Cabo Branco. Olha para vocês verem como é linda, como vale a pena. Aqui ao redor tem vários hotéis. Aqui vai na frente. Bonito e cheiroso, olha. Uma galera, acho que é festa. É, foto do ABC hoje. Ai, foto. Achei foto de formatura, que legal. Olha que lindo. E o marzão, hein Diego? Olha isso. Está incrível. A maré está super cheia, né? Exatamente, quer dizer, mesmo a maré estando cheia, está muito bonito. Olha ali o final, vou puxar aqui o zoom. Olha aí, maravilha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quero ver isso aqui bem cheio. Quando tiver já iluminação de Natal. Olha isso. Olha quanta coisa legal, gente. Muito artesanato. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. E aí? Massa, né? Muito artesanato, muita coisa local. Acho que vale a pena a visita. É, vou mostrar aqui, olha, gente. Boa tarde. E vocês ficam até quando? Quarta. Quarta-feira. Obrigada. Até quarta-feira, olha, gente. Você pode vir e conhecer tudo isso. Olha, muita coisa linda. Olha, gente. Tantinhas. Olá. João Pessoa é um lugar que você precisa conhecer. Você tem muita coisa legal pra você vir e conhecer. Olha, chegamos aqui ao final. Tem muita coisa. Tô aqui com o meu amigo Diego. E aí, como foi o passeio? Foi maravilhoso. Cadê tu, cadê tu? Ó, é incrível. A gente tá num ponto de som. A luz até vocês conseguem ver que é fim de tarde já. Vale demais a pena. O passeio é incrível. A orla é bonita, super agradável, segura. Verdade. Assim, só tem um ponto de postiço pra lhe dizer. Vou vir aqui pra vocês verem o quanto... Olha como tá movimentado aqui, olha. Agora são 16h30 por aí, né? Mais ou menos. Mais ou menos 16h30. E a orla super movimentada. Tem gente caminhando. Tem gente pedalando. E tem a gente gravando pra mostrar pra vocês. E pedalando e gravando e fazendo conteúdo. E aproveitando. E aproveitando. É isso, João Pessoa. É isso. É vida. É animação. Venham pra cá. E até o próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like. E se inscreva aqui no canal do meu amigo também, Diego Madrova. Olha, se você chegou até aqui, é porque você gosta desse tipo de conteúdo. Não é isso? Então vai lá no meu canal. Se inscreve, dá uma olhadinha. Faz a sua crítica. Teu elogio. Deixa o like. E tu já sabe o resto, né? É isso aí. Venha pra João Pessoa. Valeu. Até o próximo. Tchau. Obrigado.